Turismo no Parque Maída, Itú, em 4K, com o drone Hotel Evo Nano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GDAM.com Agora visitamos mais um ponto turístico interessante próximo a São Paulo. Apenas a 85 km da capital encontramos esse excelente parque para visitar e se divertir. Antes de continuar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois apresentamos voos de drones profissionais, dicas de drones, reviews, avaliações, além de apresentar pontos turísticos interessantes. No momento do voo, estava ventando razoavelmente forte, como se pode notar pelo balançar das árvores. Apesar disso, o drone Hotel Evo Nano Plus se manteve totalmente estável, demonstrando que realmente é um dos melhores mini-brones da atualidade. Vamos ver o que o computador tem a dizer sobre o Parque Maída. O Parque Maída é um complexo turístico localizado na cidade de Itú, no estado de São Paulo, Brasil. O parque é uma ótima opção para quem procura um ambiente natural e tranquilo para passar o dia ou até mesmo se hospedar. O parque conta com diversas opções de lazer e entretenimento, como piscinas, lagos para pesca esportiva, quadras esportivas, trilhas para caminhada, playgrounds, área para churrasco e muito mais. Além disso, o parque oferece atividades para todas as idades, como tirolesa, arvorismo, passeio de pedalinho, kart, paintball, entre outras. Uma das principais atrações do Parque Maída é o seu famoso pesqueiro, que é um dos maiores do Brasil. São mais de 100 mil metros quadrados de área de pesca. Com diversos tipos de peixes, como tilápias, pacus, tambacus e outros. O parque oferece toda a estrutura necessária para os pescadores, como varas, iscas, anzóis, e até mesmo um restaurante para quem quiser saborear o peixe fresco. Além das atividades de lazer, o Parque Maída também conta com uma estrutura completa para eventos, como casamentos, festas de aniversário, confraternizações empresariais, entre outros. O espaço possui diversos salões e áreas abertas que podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente. No geral, o Parque Maída é uma excelente opção de lazer e entretenimento para quem busca um ambiente tranquilo e contato com a natureza. Com suas diversas opções de atividades, o parque agrada a todas as idades e oferece uma experiência única e memorável para seus visitantes. Na minha opinião, o Parque Maída é um local realmente agradável, como pode ver pelas imagens. E caso você more em São Paulo, é possível fazer um bate-volta tranquilamente, já que o parque fica apenas a uma hora da capital, viajando de carro pela rodovia Castelo Branco, que é uma ótima rodovia. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois logo estaremos postando novos vídeos de pontos turísticos interessantes e mais dicas e avaliações de drones. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí